Com a negativa da família Dr. Renan a respeito da identificação do corpo encontrado em Maria Helena, as investigações tiveram sequência, ainda em campo. Buscas pelo paradeiro do carro do médico continuaram, até que o Honda Civic foi localizado na rua Maristela, perto do tiro de guerra, no final da manhã de ontem. O sinal do GPS do sistema de rastreamento particular foi o que levou os policiais militares até ali, onde aconteceu a abordagem. Equipes do batalhão de fronteira e do 25º batalhão pararam o motorista, que estava acompanhado. O colega do suspeito disse que não sabia de nada, apesar de estar dentro de um Honda Civic praticamente depenado em seu interior. Na averiguação, a polícia encontrou manchas de sangue no porta-malas. As avarias na lataria, no retrovisor e no parabrisas aconteceu quando ele fugia de Maria Helena e bateu contra um caminhão, que estava estacionado. Os interrogatórios começaram ali mesmo, no local onde o carro foi abordado. Guilherme da Costa Alves, 26 anos, apontado como autor, negou o assassinato, mas confessou ter trocado drogas pelo Honda Civic. Ó, se você puxar alguma câmara ali de perto onde eu estava, a Zé até pegou, senhor. Entendeu? Eu estou falando sério para você. Ô, senhor, eu não ia roubar o carro. Ia estar andando na cidade sabendo que vocês iam me pegar, senhor. Não, 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 senhor. Eu empiorei, senhor. Eu empiorei o carro, juro para o seu, de oito pedras, rapaz. Você é mancado, senhor. Ó, eu estou falando a pura verdade para o senhor. Ele chegou com o carro, ele é outra menina, pediu droga lá. Nós não vende droga, não tinha. Não é sim. Ô, senhor, esse cara não é difícil achar ele, senhor. É facinho achar esse cara. Ele é usuário de drogas, senhor. Eu juro para você, senhor, eu tinha oito pedras no carro. Eu nem sabia que o carro era roubar. Sabe o que ele falou, senhor? Ele falou que o carro era do pai dele, velho. Mas depois, acabou confessando que matou o médico e entregou o local onde enterrou o corpo. No bosque Uirapuru, ponto de encontro marcado pela vítima para um programa sexual que não deu certo. Ele já conhecia o médico aí há algum tempo, né? E marcaram esse encontro aqui no bosque para realizar aí um programa. E ao final do programa ali houve um desentendimento entre os dois, né? Então ele acabou matando esse médico, né? E tomando posse do veículo e de demais pertences aí que estavam no veículo, né? A morte do médico foi a socos e pedradas dentro do bosque. O corpo foi arrastado até um cercado perto da divisa com o muro do estádio Lúcio Pepino. Aí foi enterrado em cova rasa e abandonado. A morte registrada em Maria Helena também foi elucidada na mesma hora. A vítima foi testemunha ocular do assassinato do médico Renan. Este foi morto a pauladas por Guilherme, que inclusive era procurado por roubo com mandado de prisão em aberto. Em interrogatório com esse condutor, ele acabou confessando a autoria dos dois crimes, né? Tanto o homicídio aí do corpo encontrado em Maria Helena e ele acabou indicando o local onde ele havia enterrado também o médico, né? Então a gente deslocou aqui até o bosque do Irapuru, onde ele havia indicado aí que estaria o corpo do médico enterrado. Nós localizamos, também acionamos aí os demais órgãos, né? A Polícia Civil e Científica e IML. Onde esse corpo também foi encaminhado aí para o IML, né? Em contato aí com o autor, ele relatou que teria marcado aí um encontro com esse médico aqui no bosque. E após um desentendimento entre os dois, né? Acabou matando o médico e enterrando. E o segundo corpo que foi encontrado em Maria Helena, né? Ele acabou, era uma testemunha ocular desse primeiro crime, desse latrocínio. Então ele matou aí essa testemunha e desovou o corpo em Maria Helena, né? Para tentar desvencilhar ambos os fatos, né? A Polícia Civil descobriu que o autor, além de ter diversos antecedentes, também faz parte da facção Comando Vermelho. Estava tranquilamente por um arama, mesmo pedido pela Justiça. Ele é a pessoa que foi autuada em flagrante pela prática dos crimes. Ele já possui passagem pelos crimes de roubo, posse de drogas e tráfico de drogas. É um indivíduo pelo que foi apurado aqui e até por informações repassadas por ele mesmo, que ele é faccionado a um grupo criminoso, denominado Comando Vermelho. E o segundo indivíduo é um homem de 18 anos. Esse indivíduo, segundo a deliberação do Dr. Leonardo aqui, ele foi liberado, já que aqui, durante a apuração dos elementos de informação na laboratura do flagrante, ficou verificado que ele não tem envolvimento com os fatos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto